Eu queria que você falasse para nós, Ana Helena, como é que foi a implantação do projeto da Tia Evon Hart e o que isso trouxe em termos de produtividade para o Grupo Alupar. A gente, há algum tempo, que esse projeto começou a passar pela cabeça de todos os diretores e os outros membros do conselho e a gente mudava de escritório, mas sempre um projeto que é uma mudança, sempre uma coisa traumática, mudar o escritório inteiro e tal. Mas aí, depois de a gente tomar a resolução, a gente começou a andar um pouco, visitar imóveis na região e eu já conhecia a Tia por outros empreendimentos que eles tinham feito, escritórios de amigos. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na Tia, conheço o Sérgio e foi assim que a gente juntou essa parceria. Como foi a implantação da mudança da cultura da equipe de vocês? Então, nesse ponto, eles foram maravilhosos. Eu só tenho coisas positivas para falar da Tia, porque a gente tinha aqui uma relutância muito grande em abrir o escritório. E hoje em dia é uma tendência que você vai para um banco, em engenharia, em consultoria, todo mundo está abrindo mais os escritórios para você ter uma integração. Quer dizer, a alta liderança quer estar mais perto das pessoas, do staff e de todo mundo. E o nosso antigo escritório era aquele conceito ainda de salas fechadas, gestores em baias. Então, aqui a gente teve que passar um pouco desse conceito diferente. Mesmo os diretores, os presidentes, eles ficam em salas, mas com vidro, onde eles conseguem ter uma visão de todo o escritório do que está acontecendo. Tendo isso, foi muito bom. A gente criou também um espaço de convivência que a gente, até já apelidaram de McDonald's, porque acaba sendo um restaurante para os funcionários. Então, isso também é muito bom, porque quando você cria esses ambientes onde eles podem estar juntos e se integrarem, isso tem um ganho enorme. Quer dizer, pessoas que nunca se conversaram antes começam a trocar ideias e tudo. Então, foi assim, muito positivo. Houve, então, uma maior utilização do espaço para um número maior de pessoas. Sim, sim. E eu acho que a tia soube otimizar muito bem isso. A planta deste prédio onde a gente está também é uma planta bem básica, que eu acho que isso também faz uma grande diferença. De você pegar uma planta plana, não começar a inventar curva, muita coisa que pré-escritório acaba sendo coisas um pouco complicadas. Porque a gente já tem a divisão dos andares, que a gente está em dois andares. Então, você já tem um sobe e desce de escada. Se você começa a perder uma planta muito complicada, onde você não consegue fazer aquela coisa mais reta, dificulta também. Antes vocês estavam em quantos andares? Antes a gente estava... Aqui a planta era menor. A gente antes estava em três andares e meio. E o mesmo número de pessoas? Mesmo número. Em termos de metro quadrado, a gente está com o que a gente tinha antes, até um pouco menos, com o maior número de funcionários. Queria agradecer à Ana Helena por estar conosco. Nós conversamos com a Ana Helena Godói Pereira Almeida Pires, que é do membro do Conselho de Administração do Grupo Alupar. Muito obrigado. Obrigada, meu prazer foi todo mundo. Legenda Adriana Zanotto